Perto em pé, atenção nesse blá 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 A loucura que eu fiz nessa música, gente Pão carão, a nossa voz No futuro, o presidente com medo de nós Polícia, o ventarelo Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto Chega, quero sorrir, mudar de assunto Falar de coisa boa, mas a minha alma é boa Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto Chega, quero sorrir, mudar de assunto Falar de coisa boa, mas a minha alma é boa Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto A partir de agora, a terra é plana Dois mais dois são sete quilos, vale setecentas gramas Terrorista será aquele que não bota veneno na sua vez ou na plantação Heróis laureados serão Que contamina e adoece, matam mais rápido a população Sem saúde, educação, desvai de povo Mais feliz e avançado Esse é o novo mundo, esse é o meu recado Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto Chega, quero sorrir, mudar de assunto Falar de coisa boa, mas a minha alma é boa Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto Chega, quero sorrir, mudar de assunto Falar de coisa boa, mas a minha alma é boa Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto Me dê motivo Todo mundo, gente Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Me dê motivo Vem mal na outro lugar Me dê motivo Vem deixar meu país pra lá Falar de coisa boa, mas a minha alma é boa Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto O negócio é o seguinte, negociada total O patriota agora nem vende ou aluga o país O novo patriota cede gentilmente as terras e as armas Pro seu corpo da América do Norte Eu quis dizer outra coisa Mas é isso mesmo que eu não pretendia dizer não Calma, peraí Esse aqui deve ser secreto Se tem um decreto pra quem debate Trinta por cento de cento de cento de três chocolates Aposto O meu doutorado pra faculdade americana Me engana que eu gosto, me manda que eu posso Se a reforma não passar Não vamos ter dinheiro pra contratar Se a reforma não passar O Brasil vai quebrar É muito Blá, 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 blá É certo Blá, 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 blá É muitoフ also Blá, 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 blá Me dê motivo Mamãozinha, mamãozinha Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me der motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Me der motivo Venho morar em outro lugar Me der motivo Pedecer meu país pra lá Fala de coisa boa Mas a minha alma é boa Agora não grita Eu acredito que você vai gritar Junto me demos tchau Obrigada Obrigada